Oi, olá, olá! Gente, olha isso! Shopping da Juta, olha esse body! Os bodies maravilhosos, gente, são tamanho único. Vou mostrar o cartão. Presta atenção no cartão, gente, os números do telefone tá aqui, endereço. Ele não faz correio, ele faz só transportador e ônibus, tá bom? Então, cartão com endereço, telefone para contato. Shopping da Juta, perto da escada, tá bom? Que vai pro primeiro andar, que vai pra praça de alimentação. Gente, as peças, ele me falou que a mais cara é 30 reais. Então é de 30, 25, tá bom? 30, 25, essa faixa de preço. Normalmente, esses bordados é de 30 reais, tá? Bóris, são bóris. Meu Deus do céu, isso aqui. Quanto tá esse? 30. 30, é o que ele falou, mais caro é 30. Gente do céu, que lindos. Lindos, lindos, lindos. A saia de tule. Oi, bonitinho. Oi. É batido que tem que pensar. Mais de um milhão não, olha, tem uma vocês erros. Tô lá, pedindo um milhão. É um milhão que você tá roda, não. Mais de um milhão que você tá roda, não. Mas de um milhão que você tá roda, não. Eu gosto, ela é muito simpática. Pega um rosinho. Ela é... Quem quer copiar ela é... Tem que ir pra mim. Tá de um braço. Pode ser os dois. Tem que dar, amigo. Mais de um milhão. Tem que ir pra você achar. Não, a água. O vermelho e o vermelho. 50 é bom coisa, né? Não, não. 60 e 30 a cara. Sim. Então, gente, olha, de 20 a 30. De 20 a 30. Vou mostrar de novo o cartão. Shopping da Juta. Beijos. Beijos. Até o próximo. Muito bom.